A polícia prendeu hoje quatro homens envolvidos em roubos de carros na capital. Entre eles está um homem acusado de roubar mercadorias de uma empresa de cosméticos. André Medeiros Maciel é acusado de roubar 138 caixas com produtos cosméticos de uma empresa no Parque 10. As mercadorias foram avaliadas em 58 mil reais. No local e armado, ele rendeu o motorista de uma Kombi e fugiu com o veículo e as caixas dentro. Localizamos essa carga numa residência no bairro Alvorada. Essa carga possui um dispositivo conhecido por isca, que dá a localização exata de onde se encontra. A polícia ainda procura o veículo. Em depoimento, ele negou o crime e disse que teria comprado os produtos de um desconhecido. Ele negou a autoria, contudo foi reconhecido pela vítima, que era o motorista, como sendo o mesmo autor do crime. André já tinha sido preso ano passado por roubar uma casa em Manacapuru e respondia em liberdade. Além dele, a polícia apresentou mais três pessoas que foram presas por roubar carros e revender as peças aqui em Manaus. Erivan Caldas da Silva, conhecido como Vectra, roubava os veículos. Francelino de Souza Tavares é mecânico e fazia os desmanches das peças. Já Elisângela de Almeida Antunes guardava os carros na casa dela. A partir do cumprimento da prisão do Erivan, a equipe identificou ainda um outro roubo que ele havia cometido recentemente de um Fiat Palio, no bairro do Dom Pedro. E ele apontou o local onde esse veículo estava. A equipe se deslocou até o bairro Lírio do Vale, onde o veículo foi encontrado nos fundos de uma residência, da residência da Elisângela, já desmanchado. Eles revendiam as peças por R$ 100. Erivan foi preso na casa dele no conjunto Jesus Mideu Zona Norte. Francelino de Souza estava com Elisângela Antunes no Lírio do Vale, Zona Oeste, local onde os carros eram guardados. Erivan foi autuado por crime de roubo e por uso de documento falso e a associação criminosa. Francelino e Elisângela vão responder por receptação. E a Receita Federal vai liberar, a partir desta quinta-feira, a consulta ao sétimo lote de restituição do Imposto de Renda e lotes residuais de anos anteriores. Para aqueles que caíram na malha fina, aqui no Amazonas, pouco mais de 23.300 contribuintes vão receber a restituição. Tudo soma mais de R$ 36 milhões. Os valores vão ser pagos no dia 16. Para o contribuinte saber se a declaração vai ser liberada, é só ligar para o 146 ou entrar na página da Receita Federal, que aparece agora no seu vídeo. Especialistas em transporte discutiram aqui em Manaus soluções para resolver problemas ligados à falta de mobilidade urbana. No encontro, o BRT foi debatido e também foi lançado um aplicativo que pode ajudar quem usa ônibus na capital. A implantação do Bus Rapid Transit BRT e a retirada do pagamento em dinheiro das catracas dos coletivos foram alguns dos assuntos discutidos pelos especialistas de todo o Brasil. Este procurador do Mato Grosso do Sul falou da retirada do pagamento em dinheiro dos ônibus. Há cinco anos, Campo Grande não registra ocorrências de assaltos a coletivos. Estão de forma que houve um investimento das concessionárias em vários pontos de vendas e de forma que hoje em Campo Grande, felizmente, nós não temos esse tipo de ocorrência como vocês vêm tendo aqui. Outro tema debatido foi o BRT. O meio de transporte teve uma avaliação positiva durante as Olimpíadas do Rio de Janeiro. Eu acho que o grande diferencial do BRT do Rio é que não são pontos isolados, os BRTs se integram, eles se ligam a outros modos de autocapacidade, então a gente tem integração com o metrô, com o trem, então você faz com que a pessoa tenha uma mobilidade na cidade muito maior. Em Manaus, mais de 2.700 assaltos foram registrados este ano. Em média, 10 pessoas são vítimas desse crime por dia. O Cinetran sugeriu a mudança na cobrança das passagens, mas exigiu planejamento. A partir de amanhã, já estamos começando, iniciando a implantar 200 postos novos de venda de crédito de Vale Transporte. A proposta divide opiniões. Eu acho um absurdo, né? Eu, por exemplo, como carioca, eu estranho bastante algumas mudanças que existem aqui em Manaus. Pela uma parte é boa, que pelo menos vai inibir a parte dos assaltos nos ônibus, né? Porque a vida de cobrador e motorista vale mais do que dinheiro, né? No seminário, também foi lançado um aplicativo que deve facilitar a vida do usuário do transporte coletivo. É o Cadê Meu Ônibus, desenvolvido pelo Cinetran. Nele, será possível saber os horários e as rotas dos ônibus na capital. A ideia do aplicativo é fazer com que as pessoas passem menos tempo na parada de ônibus, esperando o ônibus que elas precisam pegar. O busão cultural também foi lançado. Ele vai funcionar como uma biblioteca itinerante e deve atender pessoas de diferentes bairros da periferia da capital. Agora o esporte, a seleção brasileira de futebol feminino joga amanhã na Arena da Amazônia, na Copa Internacional de Seleções. Mais de 44 mil ingressos foram colocados à venda para a partida. As quatro seleções estão hospedadas neste hotel na zona oeste. Hoje, movimentação por aqui só das bagagens da seleção brasileira que ainda chegava. Amanhã é a estreia do Brasil na competição. A Copa de Seleções foi realizada pela primeira vez em 2009. De lá para cá, o Brasil venceu seis vezes. Apesar do bom retrospecto, o time Canarinho está em dívida com o torcedor brasileiro, porque foi eliminado nos Jogos Olímpicos. Mas, desta vez, as meninas vão ter outra oportunidade de limpar a barra com a torcida. Espero que esta vez agora ele faça os papéis dela e vença, né? Para dar mais para essa torcida, né? Sempre espera eles virem para cá e fazerem um bom futebol. Com certeza o Brasil vai vencer, irmão. Vai dar essa alegria para nós brasileiros, com certeza. A seleção treinou ontem no Carlos Amite, na Zona Leste. Entre as convocadas está a veterana Formiga. Já a Marta não veio no time da técnica Emili Lima. Os ingressos estão sendo vendidos pela internet e também na Arena Madeu Teixeira. Eles custam 30 reais a meia entrada para estudantes. Quem não tiver a carteirinha, basta levar um quilo de alimento não perecível para ter direito a meia entrada. Caso contrário, o valor será 60 reais. Nós já temos o recorde de público do futebol nacional feminino. Eu não tenho dúvida que Manaus abraçou o futebol feminino e, de uma vez por todas, eu acho que é hora de quebrar o nosso próprio recorde, né? Lotando a Arena da Amazônia. Ao todo serão realizados oito jogos. Amanhã tem Itália e Rússia, às cinco e meia da tarde, horário de Manaus. E às oito e quinze, o Brasil enfrenta a Costa Rica. As duas partidas serão na Arena da Amazônia. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá.